De Shibui até Okinawa De Shibui até Okinawa Meus manos fazem drift Acelerando minha cara Já já eu sei que zera esse game Nas ruas de toque eu tô bem Tem codem na minha mala A parafal de estraba Melhor ser num cada palo Porque a minha gang sempre faz chover Pilulas de precoce Ela volta pra mim sempre querendo mais Eu bolo que o finim pra nós fica em paz Já falei pra esses manos que eu não vou perder Vou acelerar meu Nissan Cê não consegue mais me ver Porque eu vou De Shibui até Okinawa E eu sei que eu não posso parar Ultrapassando qualquer radar Eu tô farmando só sei contar Me sinto tão leve É que aqui no Japão Eu tô cheio de cifrão De Shibui até Okinawa Meus manos fazem drift Acelerando minha cara Já já eu sei que zera esse game E esses manos fake sempre querem colar do meu lado Eu já disse não No meu lado só tem vilão Eu tô de peita da vilão Acelero na contramão Não espero Tu ajuda não É que eu sei me virar sozinho Não preciso de nada Eu tô muito bem Então vou continuar ficando assim Até dominar essa porra desse game Só que se eu fiz tudo isso em vão Eu vou ficar bad por não ter sido bom De Shibuya até Okinawa Meu carro nunca mais vai parar Tantando malote nessa estrada Eu sei que minha droga é a mais rara